VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui na casa do amigo André, junto com o Cláudio. Eu vim trazer as caixas CJ10 pra ele fazer uma avaliação no setup que ele tem aqui. Ele que é um audiófilo. E, ao mesmo tempo, eu vou levar as caixas Signus dele lá pra bancada do VT Audio Vintage e vou fazer algumas brincadeiras, alguns testes e algumas avaliações. Posteriormente, vai sair uma série de vídeo de vídeos no canal a respeito dessas caixas aqui da Signus. Ok? Então tá aí. Primeiro teste das caixas fora lá da bancada do VT Audio Vintage. E assim que for possível, desculpa, Walter, eu quero fazer um videozinho curto com a minha impressão das caixas do Walter. Mas salientando que é uma impressão pessoal. e isso é muito subjetivo. Então, é a minha apreciação das caixas do amigo Walter. Ok? Cláudio, quer falar alguma coisa? Só posso dizer que, pelo que eu já ouvi aqui, as caixas são ótimas. Certo, pessoal? Então tá. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.